Nesta série sobre Fuzz, é hora de falarmos desse pedal, EFX Fuzz Industry, feito a mão em São Paulo. Baseado no circuito do famoso Fuzz Factory, usado por grandes nomes como John Fruchand do Red Hot, Trent Reznor do Nine Inch Nails e Matthew Bellamy do Mose, esse pedal tem um som agressivo, sendo perfeito para ser usado em sons pesados e solos viscerais, mas também pode ser explorado criativamente para outras propostas. Como da música Tocada ao Fundo, que é a mais alegrinha. Além de ter dois transistores de germanium, elemento conhecido por ser utilizado em equipamentos vintage, você consegue ter uma gama incrível de sonoridades somente com cinco nobs. Volume, stab, drive, comp e gate. Somos a Bats. Acesse nosso site e veja nosso catálogo de instrumentos disponíveis por assinatura. Acesse nosso site e veja nosso site e veja nossa atleta. Acesse nosso site e veja nossa atleta.